Olá pessoal, no mês de setembro comemora-se o Dia Mundial do Coração. Eu diria que a principal doença do coração é a que mais mata no mundo, que é o infarto agudo do miocárdio. Porém, para que a gente ou o paciente tenha um infarto, ele necessita, antes disso, que tenha os fatores de risco alterados, como o colesterol alto, a hipertensão arterial, ou ele seja um tabagista, sedentário ou tenha diabetes. Esses fatores de risco alterados vão levar à doença aterogênica ou aterosclerose, o que vai propiciar um maior risco de infarto e de AVC nesses pacientes. A prevenção dessas doenças é muito simples. Basta você consultar um cardiologista e fazer exames periodicamente. Pode ser uma vez por ano. É muito importante que você siga as orientações do seu médico. Um exemplo disso é a dieta, mas principalmente o uso da medicação. Quando o seu médico determinar que você deve tomar um remédio para colesterol o resto da vida, é porque a etiologia desse colesterol não deverá ser tratada apenas com dieta e exercício, mas precisará de um controle medicamentoso para baixar o seu nível de colesterol. Assim, você vai prevenir e bastante o risco de infarto. Para finalizar, pessoal, queria dizer que o mês do coração é considerado o mês de setembro. Porém, você deve cuidar do seu coração o resto do ano. São 12 meses de cuidado, 7 dias por semana, 24 horas. Não tem outro jeito, tá? Espero que essas informações tenham sido válidas e até a próxima.